Vem comigo aqui, imagina só Abre Nereu Filho, pra mim a imagem, por favor Imagina só, isso aqui é um poste, tá? Um poste, poste de luz Olha só, mais ou menos desse tamanho aqui, né? Um poste, né? Isso, abre bem a imagem aqui, aí você vem, né? É o poste, aí é o poste Aí você vem aqui, ó Vem com o seu carro, né? Vem com o seu carro Opa, tô tranquilão, tranquilão Ó, daqui a pouco, ó, ó Batindo o poste, ou então pior, hein? Fazer de novo, presta atenção Tô vindo caminhar motocicleta aqui, ó Ó, tô vindo com a minha motocicleta aqui Ó, meu, que paisagem bonita, ó, que lindo E pum, dei de cara no poste Se acredita Se acredita Que tem poste no meio da rua No norte de Florianópolis É inacreditável Fernando, você tá brincando comigo que botaram um poste no meio da rua Dá uma olhada na imagem Eu consigo mostrar pro pessoal de casa agora Essas são imagens Da região norte de Florianópolis Olha onde tá o poste, no meio da faixa de enrolamento Fernando, ali não é o acostamento Que acostamento, que nada Ali é no meio da faixa de enrolamento Você percebe que foi feita ali a canaleta nova Pra escoar a água Só que o poste, ah, ah, ficou Não é nem no acostamento Imagina só se um caminhãozão desse daí bate no poste Ou um motociclista O que que acontece? Ou Se vem, né Um ciclista de bicicleta Que vem tentando pegar um acostamento Que na verdade não existe Isso está acontecendo A Marja Nunes foi conferir essa história E vai mostrar tudo pra gente agora Tem poste no meio da rua em Florianópolis Marja Novo asfalto em 3,4 quilômetros Mais mobilidade Trânsito menos complicado Só que no meio do caminho Aliás, no meio da rua Postes Que significam riscos pra quem trafega pelo local Um verdadeiro desafio para os motoristas Eu estou aqui exatamente na rua Cristóvão Machado de Campos A ligação entre o Rio Vermelho e a Vargem Grande E eu estou aqui com um olho na câmera E o outro olho aqui na rua Por quê? Porque eu estou ao lado do poste Que está no meio da rua Então o perigo aqui Os carros estão passando A gente está gravando Mas meio com uma certa Um receio e preocupação Imagina esse local À noite Aqui comigo tem Da Associação de Moradores O João Greff João Esse dia a dia de vocês Desviar dos postes Como é que é transitar aqui Entre os bairros? Olha, foi uma boa essa estrada A própria Associação O pessoal se reuniu Pediu ajuda da Associação Para ser pavimentada e tudo Só que o que acontece Eu acho que foi liberada a via Com irresponsabilidade Porque deixar esses postes aqui no meio É pedir para acontecer alguma coisa As pessoas andam muito rápido E está sujeito a acontecer alguma coisa grave mesmo Esse é o meu roteiro para retornar para casa Depois do meu trabalho Então já houve várias situações Em que tive que praticamente parar o carro E aguardar Porque estava vindo um ônibus ou caminhão E a gente estava quase batendo de frente Porque o poste está invadindo a pista Uma parte da pista Um veículo pequeno até não acontece isso Mas um veículo de grande porte Como um caminhão ou ônibus Acaba tendo que se deslocar E invadir a outra pista Para poder desviar do poste Esses postes que eles deixaram Antes de eles fazerem o asfalto Era para eles chamarem a Celeste E retirar todos esses postes Porque agora como está aí Não tem quebra-mola Não tem nada Aí vem os carros de baixo ou de cima Vai encontrar um com o outro ali E vão ainda ter Vai dar um acidente feio ali ainda Da igreja católica para lá Não tem nem calçada Precisamos também dar um melhoramento Fazer calçada O povo vai ali para o posto de saúde Tem que cair no mato Porque a prefeitura não toma mais A providência também roçar As beiradas É uma porca vergonha A Secretaria de Infraestrutura de Florianópolis Pediu o deslocamento dos postes No dia 15 de janeiro Já a Selesc informou Que tem até 150 dias Conforme prazo regulatório Para executar a obra Mas que poderá realizar o serviço Até o mês de junho Falei ontem Vou falar hoje de novo Tem 150 dias A lei Prevê assim Ok Tá dentro da lei Tá dentro da lei Mas a responsabilidade Se algum acidente acontecer ali De quem é? A Selesc não tem estrutura Para ir remover esses postes Imediatamente A gente está falando de um risco Claro Isso é tragédia anunciada Ou o sujeito bate no poste Ou ele sai da pista Para desviar do poste E bate no carro que vem Na pista contrária Ah, Fernando Mas você está muito negativo Ah, você está muito pessimista Eu estou pessimista? Olha ali Como é que vem o caminhão Em cima do poste Depois acontece uma tragédia Ah, e um acidente foi registrado Acidente da onde? Acidente da onde? Eu quero ver se pega um motociclista Um turista que não conhece a cidade É vergonhoso Vai retirar esse poste o quanto antes E se não for retirar Que coloque lá uma sinalização 20 metros antes 10 metros antes Metros antes Nem que seja com galho de árvore E aí